Vai ser uma equipa que vai defender em 5-4-1, um bloco mais baixo, tem os laterais muito ofensivos como nós sabemos, os tais dois médios ali no corredor central que têm alguma qualidade, os três homens da frente, nomeadamente o Rafael Martins mais referência, o Godwin mais de atacar profundidade, mas eu acho que não muda muito, pode mudar um central, uma outra central, não sei se o Vaz Fernandes, o Varela, que já jogará no corredor central mais experiência, poderá optar até pelos dois, não sei, mas não muda, mudam os jogadores sim, mas em termos de dinâmica, quando tem bola e quando não tem, não tem mudado assim tanto. Eu nunca dei grande importância ao jogar antes e depois, são 34 tornadas, temos que jogar todas, neste momento o importante é focarmos no nosso jogo, estando atentos obviamente a outros jogos, isso é normal que aconteça, mas não, nós temos que estar focados e concentrados muito naquilo que é o nosso jogo Casa Pia, porque é uma equipa uma equipa, como eu disse, é uma equipa consistente, que tem feito um bom campeonato, apesar dos últimos resultados não serem os mesmos que foi, ou desta segunda volta, os mesmos que foi na primeira volta, mas como eu disse há bocado também, eles vão nos aprender e têm qualidade, como equipa e qualidade individual também existe. Eu sou daqueles treinadores que acho que um jogador não é equipa, ou seja, nós dependemos todos os jogadores, e não dependemos especificamente de um jogador, obviamente que o Otávio é um jogador importante dentro da nossa dinâmica, dentro daquilo que é a nossa equipa, é um jogador experiente, que trabalha comigo já há sete anos, seis só com o Porto e um de Vitória de Guimarães, e que interpreta bem, que deu uma evolução muitíssimo boa a todos os níveis, não só naquilo que é ele como jogador, mas também na capacidade de perceber o jogo, está muito alinhado com o meu pensamento e com aquilo que eu quero para a equipa nesses diferentes momentos do jogo. Por isso, é uma baixa importante, assim como o Marqueno, porque não podemos esquecer que o Marqueno tem sido um jogador preponderante dentro daquilo que é o processo defensivo, mas também quando chega à frente é um jogador muito capaz e muito presente na área adversária. É a mesma coisa quando, vamos lá ver, quando o árbitro começa a permitir desde o início uma reposição de bola, pontapé de baliza do adversário, demora, eu mando o Diamantino que está, o Figueiredo, que está no banco, contar entre 20 a 30 segundos, cada pontapé de baliza, e o adversário tem muitos pontapés de baliza porque nós atacamos muito, não é? E o árbitro não faz nada, e chegamos ali ao fim, tem um minuto no intervalo, dá um minuto, dois, depois há a entrada do médico, as faltas são mais do que normalmente são perante as equipas de nós, mas atenção, eu não estou aqui a criticar nenhum tipo de estratégia, os treinadores têm a liberdade de fazer, eu também já representei clubes de dimensão menor, aquilo que eu fazia era baixar um pouquinho o bloco, sermos uma equipa agressiva também, mas dentro disso eu nunca disse ao meu guarda-redes, nunca, e vocês podem questionar todos os guarda-redes que eu tive, foram muitos ao longo destes 11 anos de treinador, aos meus defesas, aos meus jogadores, quando é que eu lhes pedi uma vez para quem batem-me.